Atenção! Mantém na meia o corpo de vantagem lá por fora. Rand Fly passou para a segunda, Andréa Lewis corre em terceiro. Indian Quest em quarto. Mikawa sobrou para quinto. Healer of Kord por dentro aparece em sexto, buscando a quinta e a quarta colocação. Assim, passa da primeira para a segunda metade da grande curva. Osuna mantém na 1 de luz de vantagem. Rand Fly corre em segundo. Ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Osuna virou na frente. A joqueta deu uma olhada para trás. Mantém 2. 2 copos de vantagem lá por dentro, Andréa Lewis passou para a segunda. Vão cruzando a seta dos 400 metros finais. Osuna mantém 2 copos de vantagem para Andréa Lewis, correndo em segundo. K por fora vai aparecer no Nova Província, avançando em luta pela terceira colocação. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. Osuna mantém 2 e 3 copos de vantagem com Mikawa, ganhando terreno. K por fora passando para terceiro, na ponta Osuna. Mantém 3 e 4 copos de vantagem para Andréa Lewis, correndo em segundo. Longe em terceiro, Mikawa. Vão se aproximando do vencedor. Osuna mantém da 2 e 3 copos para Andréa Lewis. Em segundo, cruzam a faixa final. Osuna, Andréa Lewis, Mikawa. A competidora Rihanna até a última.